E aí, seus lindos! O vídeo de hoje é pedido de seguidora. Fiquei muito feliz com esse pedido, porque apesar do meu fit estar mais bagunçado que a minha vida, eu realmente sigo um padrãozinho ali de edição. Não sei se vocês reparam, um negocinho mais branquinho, blá blá blá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos do Instagram. Pra você que ainda não me segue lá, é arroba Letícia Secato. Eu vou mostrar os aplicativos que eu uso, como eu uso, aonde eu uso, enfim. Existe uma diferença que, às vezes, eu tenho fotos profissionais no meu Instagram, que eu tiro com a fotógrafa, e às vezes eu tiro foto com o celular. Então, são duas qualidades diferentes. Apesar do meu celular ser bem bom, nem se compara a uma câmera profissional. Então, eu edito muito mais, eu coloco muito mais filtro, mas muito mesmo, quando a foto é de celular. Quando a foto é profissional, eu dou só... Boto só uma azuladinha, assim, só um negócio mais branquinho, meio azulado, enfim. Vocês entenderam? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem tudo o que acontece por aqui, e dar like nesse vídeo também, né, pra ajudar a colega aqui. Se você quer ver como que eu edito as minhas fotos, continua assistindo esse vídeo, que eu vou ensinar tudo direitinho, e é super fácil. Bom, gente, bem-vindo ao meu celular, né? Olha como vocês já estão na minha intimidade. Tenho vários aplicativos aqui, enfim. Não vou entrar em detalhes, vou só mostrar mesmo os aplicativos de fotos. Eu tirei umas fotos agora, antes de começar o vídeo, tá até aqui. E tenho as fotos aqui nos favoritos, que são as duas fotos que eu quero mostrar pra vocês a princípio. Eu separei duas fotos aqui, que eu acho que dá pra gente mexer e fica bem legal pra ver a diferença. Essa foi tirada com o meu celular mesmo, é feito profundidade. É um iPhone 7 Plus, então tem essa opção de desfocar o fundo. E eu separei essa foto aqui, que tá super escura, tá vendo? Que eu tirei à noite. Eu acho que vai ficar muito legal o resultado pra mostrar pra vocês. Bom, quais são os meus aplicativos? Vamos lá. Eu tenho uma pasta aqui que é só fotografia, que tem vários aplicativos de fotos. Mas os que eu uso mesmo pra mexer são... Um, dois, três. Primeiro eu uso o ViscoCam, que é esse V-S-O, que cada pessoa fala de um jeito. Vesco, vísculo, enfim. Não vem ao caso. Depois eu uso esse Airbrush. E depois eu uso esse Faded. O Airbrush é como se fosse um Facetune, mas eu não uso nenhuma opção de emagrecer, nada dessas paradas. Porque, sei lá, eu acho meio viagem. O Visco e o Faded são pagos. É bem de boa, assim, eu acho que um dólar. Então, o primeiro aplicativo sempre que eu uso é o Visco. E eu ajusto luz, essas coisas nele, que eu acho que fica super legal. Aqui já tem umas fotos que eu tava editando. Inclusive tem fotos que nem são nisso, que eu tava editando. Cadê esse que eu vou escolher aqui? Favoritos. Primeiro eu vou pegar essa da piscina. Ela é uma foto clara, tipo, com uma luz boa, porque foi tirada de dia. Cadê? Aqui. Só que ela não tá no perfil que eu gosto. Deixa eu levar vocês lá no meu Instagram primeiro. O meu Instagram... Opa! Tem... O meu Instagram, ele tem uma pegada mais branquinha, assim. Tá meio confuso, mas... Eu gosto de tudo meio que branco, assim, sabe? Tipo, bem branquinho. E é óbvio que eu não tiro a foto assim, né? Eu mexo pra ela ficar assim. Olha essa aqui, linda. Também foi tirada do... Não, essa foi profissional. Tem uma outra com esse vestido que foi... Essa foi do meu celular. Enfim, tem muita foto legal. Eu adoro. E... Vamos lá. Vamos voltar pra edição. Ó. Essa é a foto que eu vou mexer. Eu venho aqui nos filtros. Aqui são os filtros prontos, tipo... Esse, esse... E eu não uso nenhum, por incrível que pareça. Eu já usei muito. Agora eu não uso nenhum do Visco, porque eu só uso o Visco pra mexer nessas coisas. Contraste, blá, blá, blá. A primeira coisa que eu faço é ir na temperatura e diminuir o máximo que eu puder. Porque olha a diferença. Pra ficar uma coisa mais branca, meio azulada, acinzentada, que é o estilo do meu feed do Instagram. Por mais que minhas fotos estejam meio zoadas, todos os... Ô caramba, tem um ar meio chato da porra. Todos os meus filtros têm essa pegada assim. Então, eu diminuo o máximo que eu posso. Também não deixo muito artificial, tá vendo? Ó, já tem uma diferença aqui, ó. Ela tava amarelada e agora já tá mais azulada. Aí depois eu começo pros filtros de praxe, né? Exposição. Aí eu aumento um pouquinho. Contraste. Às vezes eu diminuo, depende da foto. Essa aqui eu vou diminuir um pouquinho. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o quê? Claridade. Eu adoro, olha. Tem que tomar cuidado pra não ficar artificial. Não sei se tá dando pra vocês perceberem a diferença, mas ela fica mais nítida. Eu também mexo na nitidez. Se a foto não for tão nítida... Ó como já tá. Olha a diferença. Tipo, isso vai muito de gosto, tá? Dá a impressão que eu tô muito mais branca do que eu sou. Mas é porque eu gosto dessa pegada mais branco, mais tumblr. E aí a última coisa que eu mexo, não é muita coisa, tá vendo? É na matiz. Eu sempre aumento a matiz, porque deixa mais branco ainda. Beleza. Pronto. São só esses filtros que eu mexo no ViscoCam. Daí eu salvo. Olha a diferença. Vocês viram? Salvar no rolo de câmera. Sempre em tamanho real. Olha ele aqui, de fundo. E aí eu vou pro Airbrush, que é um Facetune versão free, né? Porque o Facetune é pago. Então eu vou lá na foto que eu editei. Tem várias fotos minhas ali. E essa é a carinha do Airbrush. Aqui você pode suavizar, tirar mancha, blá blá blá. Você pode encolher, remodelar. Tá vendo? Aqui as pessoas adoram fazer isso, né? Mas eu não curto não. E aí aqui, o que que eu mexo? Só tem duas coisas que eu uso aqui. Primeiro é o clarear. Eu pego esse negócio de clarear dente e eu clareio, tipo, o fundo, assim. Olha como fica bem mais branco. Tem foto que não tem necessidade. Tipo essa, talvez não teria tanta necessidade. Mas se você quer um feed branquinho mesmo, eu aumento o tamanho aqui, ó. Vai ficar muito legal. Daí depois você joga outro filtro por cima e não dá pra perceber que você clareou. Ó, tem que ter calma, viu gente? Tô fazendo meio na zoeira. Olha, tá vendo? Já tá bem mais claro do que antes. Isso aí eu venho e venho aqui no brilho e eu gosto de intensificar o que eu quero. Tipo, ah, eu quero que meu cabelo fique mais nítido, meu boné e meu vestido. Pronto. Vê se dá pra ver a diferença. Calma. Ó, vê se dá pra ver a diferença. Do brilho nem dá pra ver tanto, mas do branco dá pra ver muito, tá vendo? E aí, ok, eu salvo de novo. E eu vou pro último aplicativo que eu uso, que é o Faded. Ó, entra no Faded, no Library. Pega a foto. E aqui eu gosto de dois filtros. Esse Clean, ô caramba. Esse Clean, o primeiro, porque ele deixa a foto mais branca e tira as imperfeições do Airbrush. É bom diminuir um pouco, ó. Muda pouca coisa, muda mais o fundo da foto mesmo. Não sei se vocês conseguem perceber. E eu gosto muito desse Filme 1 aqui, esse primeiro. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem a diferença. Ele muda pouca coisa também, mas eu gosto. Pronto. Essa foto pra mim já tá perfeita pra ser postada. Eu já postaria ela do jeitinho que tá. O que vocês acharam? Pra mim já tá perfeita. Agora eu vou pegar outra foto minha. Vou lá no VSCO. Eu vou pegar outra foto que é super escura. Essa daqui. Eu tirei ela à noite na casa de um amigo com o meu celular mesmo. E ela tá, tipo... O cúmulo. Impossível de ser postada apenas. Então, eu vou mexer em tudo. Primeira coisa, temperatura, ó. Já diminuiu bastante. Vou na exposição. Olha a diferença, gente. Exposição até o talo, pra vocês verem melhor. Contraste. Se eu aumento fica assim, se eu diminuo fica assim. Vou diminuir. Outra foto, né, gente? Aí eu vou aqui na claridade. Vou... Melhor. Nitidez. E vou no matiz. Cadê? Aqui. Demorei, mas achei. Pronto. Tá vendo como é rápido? São muitos aplicativos, mas depois que você vai pegando o esquema, é rápido. Daí depois eu vou pro airbrush, pra ver se tem alguma coisa que eu posso melhorar lá. Hum, cadê a nossa foto? Foi. Ok. Ops. Salvei sem fazer nada. Ó, aqui eu posso deixar essa coluna mais branquinha. Eu posso fazer várias coisas aqui. Eu acho que o brilho não precisa mais, porque já tá bom de brilho. Acho que dá pra clarear aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar uma coisa mais homogênea. Esses cantinhos aqui. Olha que legal que vai ficar. Aqui. Às vezes eu clareio até o chão, gente. Ó, só pra vocês verem. Dou uma clareada no chão, mas eu achei que não ficou bom. Então eu tiro. Venho aqui, salvo. E vou pro faded, pra finalizar a minha foto pro Instagram. Library. Ou library. Hum, mais recentes. Aqui. Clean. E vou no filme e coloco mais um pouquinho. Olha que legal que ficou essa foto, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora o antes e o depois. Pra vocês verem a diferença que fica. Bom, gente. É isso. Acho que eu consegui mostrar pra vocês tudo o que eu faço. Tudo o que eu uso pra editar as minhas fotos. Espero de verdade que vocês tenham gostado e aprendido pra poder reproduzir aí, da casa de vocês. Que eu acho que é o mais legal de você aprender alguma coisa. É você conseguir reproduzir essa coisa. Como eu disse no início do vídeo, se inscreve aqui, dá like, me segue lá no Instagram pra gente conversar, porque lá é muito mais fácil de interagir. E me conta aqui nos comentários se você usa algum aplicativo diferente pra eu poder baixar também, porque eu sou a rata dos aplicativos. Sério. Eu amo aplicativos de fotos. A gente se vê no próximo vídeo, combinado? Tem outros vídeos aparecendo aqui na tela que eu acho que vocês podem gostar também, mas de qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu!